Que abrange também o estado de São Paulo Deus queira que não aconteça nada com ele Nossa, velho, que chuva Tá chovendo muito Osmar, que é melhor a gente parar no acostamento, não? Não, não, só aqui é de novo Ó, daqui a dois quilômetros tem um posto de serviço Vou tirar um posto de serviço E aí E aí E aí E aí E aí